Então, essa mixtape, ela passa uma visão bem natural, sabe? Mano, na verdade, não sei nem explicar, mas a verdadeira visão é, na verdade, uma vontade de conhecer lugares diferentes, lugares novos. E todos os lugares que eu citei nas músicas, sabe? Eu tenho vontade de ir e também, mano, por trás do fone, por trás da caneta e por trás da produção, eu quero fazer cada pessoa que tá ouvindo essas músicas agora, que viagem também, tá ligado? Coloque o fone ou na caixa ou no carro e escute a mesma sensação, a mesma vibe, tá ligado? Tá ligado que é a última, né? Eu fui buscar na Itália, essa beat não sai mais do meu pé, minha vida mudou do nada Mudou do nada Antigamente era difícil, né? Me pôr pra baixo era mais fácil, né? Mas eu sou do interior, né? Hoje em dia ela virou uma gada Sabe o que eu faço? Eu lempirado Sai na minha mesa, tem mais mil caras Ela é suada, muito trabalho Sabe que cada um tem o seu fado Pego minha mente e vou pra Itália Ninguém precisa mais saber de nada Cruze o caminho, senão você para Eu vim do mato, te toca em chave Ondas sonoras que tá no meu nome E DZS tá tipo Stone Destrui esse cara, nós seriam insônia Cê é muito paz, cê não me amou Namorado Cê paga na minha escosta, mas cê paga pau E eu nem gringo pra nada, isso já é normal Tá ligado que é a última, né? Eu fui buscar na Itália Essa beat não sai mais do meu pé Minha vida mudou do nada Mudou do nada Antigamente era difícil, né? Me pôr pra baixo era mais fácil, né? Mas eu sou do interior, né? Hoje em dia ela virou uma gada Sabe o que eu faço? Eu limpi nada Só na minha mesa tem mais mil caras Ela é suada, muito trabalho Sabe que cada um tem o seu fado Pego minha mente e vou pra Itália Ninguém precisa mais saber de nada Cruze o caminho, senão você para Eu vim do mato, te toca em chave Ondas sonoras que tá no meu nome E DZS tá tipo Stone Destrui esse cara, nós seriam insônia Cê é muito paz, cê não me amou Cê paga não é mais canta, mas cê paga pau E eu nem ligo pra nada, isso já é normal Tá ligado que é cut, mané? Eu fui buscar na Itália Essa beat não sai mais do meu pé Minha vida mudou do nada Mudou do nada Antigamente era difícil, né? Me poupa, mas era mais fácil, né? Mas eu sou do interior, né? Hoje em dia ela virou uma gada Vamos pra França, ou pro Brasil, Fernando de Nolã A cara toda se quer ter infecção E não é mal sem essas notica dança Eu sei que você quer ir pra Paris Noite de luxo, tudo que cê quis Não adianta ter tudo e ser infeliz E a maldade tá embaixo do nariz Vamos pra França, ou pro Brasil, Fernando de Nolã A cara toda se quer ter infecção E não é mal sem essas notica dança Eu sei que você quer ir pra Paris Noite de luxo, tudo que cê quis Não adianta ter tudo e ser infeliz E a maldade tá embaixo do nariz Chamei a loirinha pra conhecer o mundo Só se vive uma vez e vamo quebrar tudo Com 16 anos vencei pelo mundo Tenho amor verdadeiro e isso já é tudo Sem minha cabeça o pensamento é outro E se quiser chamar pode chamar de bobo Eu não quero mais ir pra nenhum lugar do mundo Só quero viajar nas linhas do seu corpo Vamos pra França, ou pro Brasil, Fernando de Nolã A cara toda se quer ter infecção E não é mal sem essas notica dança Eu sei que você quer ir pra Paris Noite de luxo, tudo que cê quis Não adianta ter tudo e ser infeliz E a maldade tá embaixo do nariz Vamos pra França, ou pro Brasil, Fernando de Nolã A cara toda se quer ter infecção E não é mal sem essas notica dança Eu sei que você quer ir pra Paris Noite de luxo, tudo que cê quis Não adianta ter tudo e ser infeliz E a maldade tá embaixo do nariz Chamei a loirinha pra conhecer o mundo Só se vive uma vez e vamo quebrar tudo Só com 16 anos vencei pelo mundo Tenho amor verdadeiro e isso já é tudo Sem minha cabeça o pensamento é outro E se quiser chamar pode chamar de bobo Eu não quero mais ir pra nenhum lugar do mundo Só quero viajar nas linhas do seu corpo Vamos pra França, ou pro Brasil, Fernando de Nolã A cara toda se quer ter infecção E não é mal sem essas notica dança Eu sei que você quer ir pra Paris Noite de luxo, tudo que cê quis Não adianta ter tudo e ser infeliz E a maldade tá embaixo do nariz Vamos pra França, ou pro Brasil, Fernando de Nolã A cara toda se quer ter infecção E não é mal sem essas notica dança Eu sei que você quer ir pra Paris Noite de luxo, tudo que cê quis Não adianta ter tudo e ser infeliz Se a maldade tá embaixo do nariz Então vem pra cá Joga no cabelo, no quarto cê cama Me apaixonei no jeito que cê dança Deu pro meu copo de lixo, jogou uma prometazinha Quatro da manhã ela me chama Mas essa sua insegurança acaba com nós dois Não dá pra gente tentar nada que acaba depois Mas toda vez é a mesma fala Vive brigando por nada E depois eu sou errado na situação Você me fala que se entrega Mas sempre tem uma brecha Eu não aguento essas brigas pra tipo peão Eu não aguento as mancadas, toma perna na cara Quando tá já vim de berço, errada junção Calma, vira ansita, sabem que eu te amo Ainda tenho espaço pra você aqui no meu colchão Mas isso foi a partir da briga Eu não quero casar em briga Só quero que você pense pela sua ação Joga no cabelo, no quarto cê cama Me apaixonei no jeito que cê dança Deu pro meu copo de lixo, jogou uma prometazinha Quatro da manhã ela me chama Então vem pra cá Joga no cabelo, no quarto cê cama Me apaixonei no jeito que cê dança Deu pro meu copo de lixo, jogou uma prometazinha Quatro da manhã ela me chama Então vem pra cá Joga no cabelo, no quarto cê cama Me apaixonei no jeito que cê dança Deu pro meu copo de lixo, jogou uma prometazinha Quatro da manhã ela me chama Mas essa sua insegurança acaba com nós dois Não dá pra gente tentar nada que acaba depois Mas toda vez é a mesma fala, vive brigando por nada E depois eu sou errado na situação Você me fala que se entrega, mas sempre tem uma brecha Eu não aguento essas brigas pra te campeão Eu não aguento essas bancadas, toma pé, ganha na cara Quando tá, já vem de berço, errada a junção Mas calma, filhãozita, sabem que eu te amo Ainda tenho espaço pra você aqui no meu colchão Mas isso foi a partir da briga, não quero casar em briga Só quero que você pense pela sua ação Joga no cabelo, no quarto cê cama Me apaixonei no jeito que cê dança Deu pro meu copo de lixo, jogou uma prometazinha Quatro da manhã ela me chama Então vem pra cá Joga no cabelo, no quarto cê cama Me apaixonei no jeito que cê dança Deu pro meu copo de lixo, jogou uma prometazinha Quatro da manhã ela me chama É o DJ Rodrigues Deixa eu me deixar tão bem Toda essa saudade sem Eu sei que ela gosta quando eu puxo Ela me impressiona toda vez que eu sou no up Eu não sei seu nome, mas eu sei que você curte Dentro da Mercedes eu tirei tudo seu lucro Ela é muito gringa, só quer ir lá quando eu puxo Ouve o temperament e já foi sem cabeçote Eu sei que cê gosta quando eu tamo nessa dor Ela gosta desse som Me arrega no quarto, mas cê som a tom Ela não é ganhada pro pil ou não Sabe que eu não gosto, mas isso é tão bom Me chamando um ato escuridão, amiga Sei que vai manhar porque não é fio Paga do meu lado, ela vem vigilar Mas se eu tô gostando dessa, eu vou dizer Cê só me enviar Cala, cala baby, yeah O que você quer fazer Eu tô com você Para de enrolar, yeah Eu não sei o que você quer Eu não te entendo, menos o que é Eu não sei o que você quer Me deixando um pouco mais que eu queria E ela para a trava, sabe, minha mente falha Quando eu vejo o fundo dos seus olhos Minha alma grita sua calma Fato Faltando palavras pra dizer a falta Salva, quanto tempo passa Fala Quem você conhece desses caras Que Dá valor a sua mente e fala Eu vou dar valor a quem me valoriza Já cansei de perder tempo correndo atrás De pontas que não valem a atenção que eu dei Momentos separados por desejos e densos Perceba a visibilidade, toma conta Se é o maior superpoder É o acaso e me mantenho preso a ti Olha a infinidade que eu vejo em seu olhar Isso me deixa tão bem Que você se exata de 100 Eu sei que ela gosta quando eu puxo Ela me impressiona toda vez que eu sou no up Eu não sei seu nome, mas eu sei que você curte Dentro da Mercedes eu tirei tudo seu mundo Ela é muito gringa, só que é igual onde eu puxo Ouve o triple wide e já foi sem cabeçote Eu sei que você gosta quando eu soco nessa terra Eu sei que ela gosta quando eu puxo Ela me impressiona toda vez que eu sou no up Eu não sei seu nome, mas eu sei que você curte Dentro da Mercedes eu tirei tudo seu mundo Ela é muito gringa, só que é igual onde eu puxo Ouve o triple wide e já foi sem cabeçote Eu sei que você gosta quando eu tomo nessa terra É o DJ Rodrigues, tá? Eu tô no alto, cê sabe meu bem Dentro da bega é só nota de 100 Não mexe comigo pra coisa que tem Tá olhando pra mim, furou o meu double time Fala comigo, cê quer festejar Coisas absurdas em tudo, já corre Tirei a direita, cê vai pilotar Olhares em mim, me sinto Canadá Conex em mim, no local ali Sei que cê quer vir Mas isso pra mim, a gente é normal Quem me ignorava, tá falando mal Cê nem me conhece, tá falando mal Conheço isso, cê vai passar mal Engampando muito, passa uma eural Igual viajante, vou pra Portugal Não esqueço meus manovos, até o final Fruto do trabalho, é os money real Fala Conex em mim Tô no local ali Sei que cê quer vir Tô no local ali Conex em mim Tô no local ali Sei que cê quer vir Pode voltar ali Eu tô no local, cê sabe meu bem Dentro da baga é só nota de 100 Não mexe comigo, pior coisa que tem Tá olhando pra mim, furou o meu double time Calma comigo, cê quer festejar Coisas absurdas em tudo, já corre Virei a direita, cê vai pilotar Olhares em mim, me sinto Canadá Eu tô no local, cê sabe meu bem Dentro da baga é só nota de 100 Não mexe comigo, pior coisa que tem Tá olhando pra mim, furou o meu double time Calma comigo, cê quer festejar Coisas absurdas em tudo, já corre Virei a direita, cê vai pilotar Olhares em mim, me sinto Canadá É o DJ Rodrigues, tá? Minha foto de capa, ela curte, ela fala Me chama no Instagram, quer vir me ver Minha bitch não para, arruma as malas Faço nessa casa, cê quer se perder Estados Unidos, só vem se arruma Vamos de bem, é meu, posso acontecer Eu cansei da força de Gucci, da Itália Só no Inviton, vai se arrepender Ela não quer Inviton Foda que ela só quer Cartier Nessa house, parei com o vinho bom Me fala, mas burro que cê quer beber Vindo inteiro, cê vai se aborrecer Não bate de frente, espera pra ver Sempre com minha bitch, a grana ainda Ficando tão rindo com me Foda de capa, ela curte, ela fala Me chama no Instagram, quer vir me ver Minha bitch não para, arruma as malas Faço nessa casa, cê quer se perder Estados Unidos, só vem se arruma Vamos de bem, é meu, posso acontecer Eu cansei da força de Gucci, da Itália Só no Inviton, vai se arrepender Tô mais avançado que o Zewa Tipo um foguete, mas não tem hora pra parar A cada um o ritmo da decolar Vou sem lixo, não tô no Canadá Ei, mas ela vem Toda a dinheque, tá um pato de frente Minha mulher, ela quer meus bens E de mim, ela vai poder viver bem Minha foto de capa, ela curte, ela fala Me chama no Instagram, quer vir me ver Minha bitch não para, arruma as malas Faço nessa casa, cê quer se perder Estados Unidos, só vem se arruma Vamos de bem, é meu, posso acontecer Eu cansei da força de Gucci, da Itália Só no Inviton, não vai se arrepender Ela não quer Inviton Foda que ela só quer Cartier Nessa house, pare com o vinho bom Me fala, mas é burro que cê quer beber Vem no interior, cê vai se aborrecer Não bate de frente, espera pra ver Sempre com minha bitch, a grana ainda Ficando tão rico como fica só Tô mais avançado que o Zewa Tipo um foguete, mas não tem hora pra parar A cada um o ritmo da decolar Vou sem lixo, não tô no Canadá Mas ela vem, toda dinheiro Que tão perto de frente Vamos ganhar, ganhar, que é meus bem E te me enganar, podem viver bem É o DJ Rodrigues, tá? Hoje eu tô tipo um árabe Contando nota dentro da Ferrague Com 16 anos, comprei minha cidade Ela sabe que eu já não tô bem Mas se ela vir, eu te deixo à vontade Pega minha carteira, tem Visa, bem Ela quer minha Gucci, minha Mercedes, bem Só que eu olhei pra decarteir também Hoje que ela nunca vai querer meu bem Ela não sabe que eu nem ligo Sabe meu vulgo, tipo telha rico Correndo forte, tipo tem sentido Faço o melhor sem quem são meus amigos Eu sei que tem os que não tô comigo Visualização cê me faz incidir Atrás do milhão, faço meu caminho Tô tão inveja que acaba comigo Mano, eu tô voando O meu pai deu a nave do ano Tô fazendo uma poxa e um rano Não desisto, eu sigo tampando Essa beat no meu camarim Não te engolgar nunca vai ter fim Tipo uma sua, vivo no pin Quanta grana em cima de mim Hoje eu tô tipo árabe, contando nota dentro da Ferrari Com 16 anos, comprei minha cidade Ela sabe que eu já não tô bem Mas se ela vir, eu te deixo à vontade Pega minha carteira, tem Visa, bem Ela quer minha Gucci, minha Mercedes, bem Só que eu olhei pra decarteir também Hoje eu tô tipo árabe, contando nota dentro da Ferrari Com 16 anos, comprei minha cidade Ela sabe que eu já não tô bem Mas se ela vir, eu te deixo à vontade Pega minha carteira, tem Visa, bem Ela quer minha Gucci, minha Mercedes, bem Só que eu olhei pra decarteir também Acho que ela nunca vai querer meu bem Mas não sabe que eu nem ligo Sabe meu vulgo, tipo telha rico Correndo forte, tipo tem centílio Faço um milhão, sei quem são meus amigos Eu sei que tem os que não tô comigo Visualização cê me faz sem sigilo Atrás do milhão, faço meu caminho Tá tão inveja que acaba comigo É que ela me ignorou mais uma vez Até me arrependo por coisas que eu te falei Mas eu acho que isso não é motivo de briga Eu chamo pra sair Mas cê só inventa mentira Que fita A gente era pra dar certo, mas não deu Insegura demais, eu não sei o que aconteceu Decidi de uma vez o que cê quer menina Eu tô na bad trip, vida de artista Não madruga virado a mente Tá minhão Me caro que você não vai sair do pensamento Mas acho melhor esse lance ter ficção Não vai demorar pra você cair no esquecimento Então vai Eu não tô ligando mais pra nada Então vai Talvez assim eu possa te esquecer Então vai Eu não tô ligando mais pra nada Então vai Talvez assim eu possa te esquecer É que ela me ignorou mais uma vez Até me arrependo por coisas que eu te falei Mas eu acho que isso não é motivo de briga Eu chamo pra sair Mas cê só inventa mentira Que fita A gente era pra dar certo, mas não deu Insegura demais, eu não sei o que aconteceu Decidi de uma vez o que cê quer menina Eu tô na bad trip, vida de artista Não madruga virado a mente Tá minhão Me caro que você não vai sair do pensamento Mas acho melhor esse lance ter ficção Não vai demorar pra você cair no esquecimento Então vai Eu não tô ligando mais pra nada Então vai Talvez assim eu posso te esquecer Eu não tô ligando mais pra nada Então vai Talvez assim eu posso te esquecer Eu não tô ligando mais pra ela Eu não tô ligando mais pra eu Rodrigues, tá? Meu bolso tá cheio de notas Apesar do caminho é de rocha Hoje que ela quer me ver Fazer no SBT Mas eu não vou bater Se vou faz, eu faz aí Se vou faz, eu faz aí Contando o Miguel mesmo, cê não tão não Tô batendo o meu irmão, hoje eu só quero o outro Meio da morena que me ignorava Hoje ela quer vir no banco de cor Ando voando dentro da Mercedes Se eu me agra quando faz um take Vai espanha valendo o Miguel Sempre esperto com a isnec Hoje meu bolso vai na tonelada E antes meu sonho era ir pra espanha Todas aquelas que me ignoravam Me olham de novo e quer ter a passada Mas eu não ligo pra essas Me faço que solta de olho em toda minha grande Se tu gostou eu te levo pra casa Mas não vou te dar mais essa Contando o Miguel mesmo, cê não tão não Tô batendo o meu irmão, hoje eu só quero o outro Meio da morena que me ignorava Hoje ela quer vir no banco de cor Ando voando dentro da Mercedes Ela me agra quando faz um take Vou pra espanha valendo o Miguel Sempre esperto com a isnec Dizem que hoje ela me nota A bag da Gucci quase toca Ela sabe que meu bolso tá cheio de nota Apesar do comigo eu divulgo Hoje ela quer me ver Hoje ela não vai ser bebê Se eu me agra quando faz um faz aí Se eu vou fazer um faz aí Montando o Miguel mesmo, cê não tão não Tô batendo o meu irmão, hoje eu só quero o outro Meio da morena que me ignorava Hoje ela quer vir no banco de cor Ando voando dentro da Mercedes Ela me agra quando faz um take Vou pra espanha valendo o Miguel Sempre esperto com a isnec Contando o Miguel mesmo, cê não tão não Tô batendo o meu irmão, hoje eu só quero o outro Meio da morena que me ignorava Hoje ela quer vir no banco de cor Ando voando dentro da Mercedes Ela me agra quando faz um take Vou pra espanha valendo o Miguel Sempre esperto com a isnec Tá? É o DJ Rodrigues, tá? Que ela quer me ver a madrugada Esquece o celular porque aqui não tem sinal Te quero na minha cama, nem nada Faz os invejosos e as telas passam mal Seu cabelo preto ela esbanja a maldade Bota todas na sala com seu próprio escultural É estudiante as vontades Todo movimento que te faz passar mal Sensualizando ela desce Com a beleza dela mano não é normal Que ela sempre faz pra assistência As menina que o dia já te trata normal Então relaxa baby esquece Fica a vontade que o clima tá normal A gente se vê depois dessa Acho que eu vou te dar teu tchau Sensualizando ela desce Com a beleza dela mano não é normal Que ela sempre faz pra assistência As menina que o dia já te trata normal Então relaxa baby esquece Fica a vontade que o clima tá normal A gente se vê depois dessa Acho que eu vou te dar teu tchau É numa dessa ela me liga de madrugada Ela não é igual as outras que dá risada É que ela é bem diferente Baixinha mas é quente Defende seus direitos e vai tomar clicada É que ela é meio brava e exagerada Mas o seu jeito meio louco que me distrava Se não descobre o que sente Mas ela nem percebe que ela é tão linda e desascada Ela quer me ver a madrugada Esquece o celular porque aqui não tem sinal Te quero na minha cama dendada Faz os invejosos e as telas passa mal Seu cabelo preto ela esbanja maldade Bota outras na sala com seu próprio escultural É estudiosas a vontade Todo movimento que te faz passar mal Sensualizando ela desce Com a beleza dela mano não é normal Que ela sempre faz mais resistência As menina que o dia já te trata normal Então relaxa baby esquece Fica a vontade que o clima tá normal A gente se vê depois dessa Acho que eu vou te dar até um tchau Que ela quer me ver a madrugada Esquece o celular porque aqui não tem sinal Te quero na minha cama dendada Faz os invejosos e as telas passa mal Seu cabelo preto ela esbanja maldade Bota outras na sala com seu corpo escultural É estudiosas a vontade Tudo movimento que te faz passar mal